Oi gente, vamos lá! O que será que eu fiz de errado na minha jornada rumo à fluência no inglês? Que você não precisa se preocupar com isso, não ter que repetir os mesmos erros e muito menos perder tempo com coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Então hoje eu vou compartilhar com vocês 4 dos principais erros que eu cometi na minha jornada rumo à fluência no inglês e que você não precisa cometer. Além disso de mostrar as coisas que eu não devia ter feito, eu também vou mostrar o que fazer no lugar. Vamos lá? Se você acabou de chegar aqui, muito prazer. O meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método fluência 30x9. Vamos lá começar com o primeiro erro. Erro número 1. Querer sempre começar pela gramática. E antes de continuar a falar aqui e explicar todo o caso, é o seguinte. Não tem como aprender inglês se não aprender gramática. Você tem que aprender gramática para falar inglês corretamente, de forma adequada. Que nem a gente fala o português e a gente se entende, não é simplesmente um monte de palavras solta, certo? Mas é muito diferente você aprender gramática de uma forma natural, a partir de um contexto e querer ficar decorando regra. Estudar gramática solta, sem um direcionamento. As regras por si só. Isso não funciona. E é nisso que eu foquei muito tempo, me dediquei muito e não deu em nada. Essa questão de focar somente na gramática faz com que você desencadeie várias outras coisas com o tempo que não são tão interessantes assim. Porque ela deixa de ser uma ferramenta que vai te ajudar a compreender o idioma para um problema, uma dificuldade que te prende e faz com que você tenha a sensação de que ou você fala certo ou você fala errado. E se você não fala certo, as pessoas vão rir de você. Se você não fala certo, as pessoas não vão te entender. Se você não fala certo, 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 certo. E nisso você não consegue desenvolver a fala no inglês. Você não consegue se arriscar. Você não consegue nem se comunicar com as outras pessoas pelo medo de errar. De tanto ficar só focada em gramática. Igual eu falei, você tem que sim estudar gramática. De uma forma que faça sentido. De uma forma que seja aplicável. Uma forma que seja de acordo com a realidade. Com o contexto. Com referência. E não só regra. Sem pena em cabeça. Só isso aqui. Ponto final. Então se você também não quer cometer esse erro, o que que você vai fazer? Você vai aprender inglês sempre a partir de um contexto. Você vai falar sobre a sua rotina. Você vai falar sobre histórias no passado de quando você era criança. Você vai falar onde você quer estar daqui a cinco anos. Sempre dentro de um contexto pra que você possa entender as estruturas. Pra que você possa entender os tempos verbais. O uso de verbos auxiliares. Como que a gente vai fazer pra dar característica, um substantivo e etc e tal. Tá bom? Então pega uma referência, pega uma frase que você vê num filme, numa música, num livro. E tente trazer pra sua realidade copiando este padrão. Reproduzindo este padrão. Assim que você vai aprender de verdade. E daí eu te faço uma pergunta que eu acho que vai ficar bem clara de entender isso. Como que um bebê aprende gramática? Ele aprende gramática decorando regra ou usando no dia a dia? Usando no dia a dia. E é fato. É claro que a gente não aprende como bebês. Eu já falei isso pra vocês. A gente aprende muito mais rápido do que bebês. Porque existem vários mecanismos. A gente já faz um monte de associação. Então é muito mais rápido do que um bebê que tá gerando um aprendizado ali do zero, tá? Pra você que já fala português, é mais fácil. Mas eu não vou falar disso aqui hoje. É só pra você entender que gramática é através de um contexto. Quando você faz a imersão e quando você observa o que tá ao seu redor. Repetindo tudo que está ali neste ambiente. É assim que se aprende gramática. Erro número 2. Querer sempre escrever antes de falar. Não faça isso. Eu vou repetir mais uma vez. Vamos lá. Repete em voz alta comigo. Querer escrever antes de falar. Isso não se faz. Eu e mais quem já fez isso? Pode levantar a mão. Eu sei que você também já foi assim. Não tem problema. Ou você já passou por isso. Ou você ainda está passando por isso. Tem que ser um dos dois aqui. Porque todo mundo naturalmente vai por esse caminho e não é muito bom. Então comenta aqui embaixo se você tem dificuldade neste assunto. Ou se isso aqui já te assombrou por um tempo. Sabe por quê, gente? Quando a gente cria esse vício. Eu vou chamar de vício. Eu não vou chamar de hábito. Porque hábito é legal. Vício não é legal. Então quando você desenvolve esse vício de sempre querer escrever antes de falar. O que que tá acontecendo por trás, né? Dessa ação. Você na verdade está com medo de errar. Então você prefere colocar no papel. Porque se você tiver errado, você vai, apaga, corrige. Você tem como verificar antes de falar. Antes de ler. Certo? Certo. Por isso. Porque você quer sempre dar uma dupla verificada. Pensar, raciocinar. Porque você tem medo de falar errado. Que vem daquele negócio da gramática. Lembra que eu falei pra vocês? De sempre querer falar certo. A gente vai falar certo. Mas a gente tem que errar bastante antes de falar certo. Mas a gente tem que começar a falar antes de escrever. Por quê? Porque senão você não vai sair do papel. Simplesmente por conta disso. É muito comum pela forma com que as escolas tradicionais funcionem, né? Que não dá pra todo mundo ficar falando ao mesmo tempo. Mas a questão é que não é que todo mundo não vai falar ao mesmo tempo. Não há muito incentivo da fala, da prática. Certo? Então normalmente se faz o quê? A atividade em sala de aula é primeiro escrita. Não é falada. O homework é escrito. Não é falado. A prova é escrita. Não é falada. E eu falo por experiência própria, né? Essa questão de ficar focado somente no material didático. Isso daí também não é legal. Só leitura, só escrita, só marcar, né? Uma prova objetiva. Isso daí, gente. Não. Não, 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 não. E por todos esses motivos que eu listei, fica ok escrever antes de falar. Mas o que acontece é que na vida real você vai ter que falar com as outras pessoas. Óbvio que quando você for escrever, você vai escrever. Você vai ter tempo pra pensar. Você vai ter... Enfim. Não estão falando sobre escrita neste tópico aqui. Estão falando sobre a fala. Essa foi uma das minhas maiores dificuldades. Teve essa questão da gramática, que eu queria ser perfeitinha, né? Não falar nada errado em inglês. Conjugar tudo certinho o tempo de primeira. Sendo que é um processo, né? A gente vai melhorando dia após dia. E aí esse medo fazia com que eu fosse recorrer à escrita. Então eu sempre queria escrever antes de falar. Então eu escrevia. Quando eu sentia que estava ok, eu ia e falava. E aí o que aconteceu? A minha fala ficou por último. E deixa eu te contar uma coisa. Na história da humanidade, a fala vem primeiro do que a escrita. Você aprendeu primeiro a falar e depois você foi escrever. Não é verdade? Pois é. Então por que o inglês seria diferente? A fala tem que vir primeiro do que a escrita. Todas as habilidades você tem que trabalhar, tá? Pra deixar muito claro isso mais uma vez. Você tem que trabalhar todas as habilidades no inglês. Sendo elas a escuta, a fala, a leitura e a escrita. As quatro, tá bom? Você tem que trabalhar todas elas. Mas a fala vem antes da escrita. Não troque isso. Ah, Camila, então você tá falando que não é pra fazer anotação? É isso? Não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você vai falar muitas vezes em voz alta, em bom tom, antes de escrever. Quando você estiver formulando uma frase, meu, fecha o olho, concentra. Tenta sempre formular você sem anotar. Sem anotar. Vai formulando a frase. Palavra por palavra. Repete, repete, repete. Quando você tá seguro, você vai e anota. Essa é a ordem. Você fala. Pensa, fala. Vai falando, vai pensando e vai falando e vai pensando. Depois que você conclui, você escreve. Porque sim, a anotação é um excelente auxílio para a memória visual. E eu também já li alguns estudos que falam justamente sobre como a escrita, a parte motora, está diretamente associada com a memorização. Então você não vai deixar de anotar. Você só vai anotar depois que você falar. Combinado? Então o que você tem que fazer para não cometer o mesmo erro que eu? Prestar atenção na sequência. Fala e depois escreve. Ponto final. É só isso. A fala vem primeiro que é escrita. Vou repetir. A fala vem primeiro que é escrita. Você não vai deixar de anotar, mas você vai anotar depois que você falar. Ponto final. E isso não vai fazer com que você somente trabalhe com a fala. Você vai trabalhar com essa questão de se expor. De se comunicar. Timidez. Medo. Você vai trabalhar tudo isso ao mesmo tempo. Porque você está dando a cara de primeira. Quando a gente é bebê, a gente não tem nem ideia dessas coisas, gente. Então além de trabalhar a sua memorização e o seu speaking, você também estará trabalhando de cara essa questão da timidez. Erro número 3. Achar que o problema é você. Deixa eu te contar uma coisa. O problema não é você. Bota o dedo aqui. Quem já achou que nunca seria capaz de aprender inglês? Bota aí o dedo. Bota o dedo aqui, senão vai fechar. Isso é muito cringe. Ou senão você pode deixar aqui nos comentários, colocar uma mãozinha aí pra cima, se você já achou que você não seria capaz de falar inglês fluentemente. Você começa até a colocar em xeque a sua inteligência ou a sua capacidade de aprender por conta de outras pessoas. Por conta da comparação que você faz ali com outras pessoas. Ou porque outras pessoas te falam que você não vai ser capaz de aprender inglês. Se você fala português fluentemente, você tem todas as habilidades que são requeridas para falar inglês fluentemente. É isso. Você pode estar achando que o problema é você por alguns motivos e eu vou listar eles agora pra gente já tirar isso de vista. Primeiro, você deve estar se comparando com muitas pessoas. Segundo, deve ser a forma com que você está estudando, lidando com seus estudos no dia a dia que está te impedindo de evoluir da melhor forma que você pode. Número 3, ter medo de perguntar. Quem aqui não tem medo de perguntar? Pode ser até coisa, sei lá, gente, em português, outra matéria da escola, qualquer coisa do tipo, numa reunião. Quem não tem medo de falar, gente, eu não entendi, alguém pode me explicar de novo? Não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de perguntar. Se você está perguntando, é porque você quer aprender, tá bom? Então, se alguém falar, ai, de você for zoar porque você pergunta, fala, cara, eu estou aqui pra aprender, eu estou aqui porque eu preciso saber, ponto final, entendeu? Se você não entendeu, você tem que entender, tá? Você tem que entender. Então, se rirem de você porque você perguntou alguma coisa ou, enfim, você fala assim, desculpa, é porque eu estou querendo saber, eu não entendi direito e eu estou muito interessado nesse assunto, eu quero aprender. A pessoa vai ficar com a cara no chão, tá bom? Então, vai, faz a sua pergunta e vai aprender o que você precisa aprender. Seja inglês ou não, tá? Quatro, pode ser o medo de zoarem de você, né, que está aí, ó, junto com o medo de perguntar. Número 5, pode ser até uma falta de direcionamento. Às vezes você não tem um professor, um tutor, uma pessoa que, né, ali no seu círculo de pessoas, às vezes você não tem ninguém próximo a você que saiba inglês. Então, às vezes a falta de direcionamento faz você ficar perdido vendo um monte de coisa e não chegando em lugar nenhum. Aí você começa a achar que o quê? O problema é seu. Enfim, podem ser várias coisas diferentes. Mas, igual eu falei, se você fala português, você fala, sim, inglês também. Basta você ter direcionamento, saber o que você vai estudar, ter um cronograma de estudo que você vai chegar lá. E se você tem uma opinião diferente em relação a isso que eu acabei de falar, deixa aqui nos comentários e vamos conversar, porque aí a gente precisa deixar bem claro que o inglês, sim, é pra todo mundo. Mesmo se você tem hiperatividade, TDAH. Eu tenho, inclusive, alunos que vieram compartilhar comigo das suas próprias experiências, falando, compartilhando que eles têm TDAH, mas que tá dando certo, que tá dando, né, eles estão sentindo evolução e é isso que importa. É claro que pode ser desafiador, você vai sentir dificuldade, mas você precisa ter um apoio, um auxílio, um direcionamento pra que você não desanime, pra que você não se desestimule. E o que é legal é que com a internet, hoje em dia, isso é ainda mais acessível, porque você pode assistir a mesma aula várias vezes, né. Não é uma questão de uma aula, passou, pronto, perdeu, acabou. Não é assim mais. Ainda mais pra fazer anotação, né. Se você não anotou aquela frase que o professor falou, aquela dica, pronto, acabou, perdeu. Não vai ter mais. Se você lembrar, você pergunta pra ele na outra semana. Não é assim? Hoje já não tem isso. Que maravilha. Então eu só vou fazer um pedido aqui, e é o que você tem que fazer pra que você não tenha esse mesmo problema que eu tive. Eu também me comparava com muitas das pessoas, aquelas que estavam na minha volta, aquelas pessoas da minha escola que começaram a estudar inglês antes de mim, tinham outras condições, enfim, a gente começa a se comparar e achar que a gente tem que ser igual àquela pessoa, e não é. Então o meu único pedido e sugestão aqui pra você é, não se compare com as outras pessoas, vai você fazer o seu, estudar o seu inglês, veja a sua rotina, é legal você se conhecer, pensar, ah, eu funciono melhor de manhã, né, eu funciono assim, eu gosto mais de estudar de manhã, eu gosto mais de estudar de noite. Se organize, vê o que é melhor pra você e mantenha os seus estudos. Não deixe a peteca cair, tá? Tem que ser frequente, cada dia um pouquinho, porque se você manter esse cada dia um pouquinho, é muito mais fácil de você subir os degraus. Então, se inspire em outras pessoas, mas não se compare. Último erro, número 4, e eu aposto que esse você deve estar cometendo ainda. Falei, fazer listas de palavras soltas e sem contexto. Quer ver que isso também tá acontecendo com você? Eu aposto que você tem um bloco de notas no seu celular, ou um caderninho aí na sua casa, ou até mesmo aquele grupo que só tem você no WhatsApp, você vai mandando um monte de palavras ali em inglês, né, você anota um monte de palavras, tá lá, 50 páginas, um monte de palavras. Me diz, qual que foi a última vez que você olhou pra esse caderno? Qual que foi a última vez que você estudou alguma dessas palavras? Ou até mesmo revisar? Hum, te peguei, né? Pois é, eu também já me peguei nessa situação. E se você fizer esse exercício agora, de pegar esse caderno, às vezes você não vai saber nem de onde você tirou essa palavra, pronúncia, às vezes você nem chegou a verificar, você não sabe a aplicação em frase, então você só anotou aquela palavra, e ela tá ali, tipo, assim, sabe, solta. Era isso que eu fazia também, e eu acabei me tornando uma acumuladora de palavras. Mas não conhecedora de palavras, não criadora de frases, vamos colocar assim, as palavras estavam lá, mas elas não faziam parte do meu vocabulário, não tinham utilidade. Então a gente vai até juntar aqui a dica número 2 com essa última dica aqui. Você vai fazer anotação? Vai. Mas qual que é o processo mesmo da anotação? Ah, tem que falar antes de anotar, né? Hum, e você vai falar a palavra solta? Não, não vai, porque eu já ensinei isso pra vocês em outro vídeo, que inclusive eu vou deixar aqui no cantinho. Palavra solta não dá. Você pode trabalhar a pronúncia individual, mas só a pronúncia, mas você, na sequência, você tem que colocar dentro de uma frase, tá? Então lá, colocou ela, ou ela já vai estar numa frase, né? Repita aquela frase, mas repita, 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 aí você anota. Hum, anotou. O que é que vai fazer depois disso? Você vai usar essa palavra como o objeto principal ali dessa frase, e aí vai criar outras três frases com essa palavra. É assim que você vai ampliar seu vocabulário. Não é de outro jeito. Não é fazendo lista. Lista e lista. Ah não, essa aqui é a minha lista de cores. Essa aqui é a minha lista de adjetivos. Essa aqui é a minha lista de pronomes. Continua fazendo isso e volta daqui a um ano pra ver se isso daí deu certo pra você ou não. Eu acho que não vai dar. Mas se você fazer o que eu estou fazendo, aí, daqui a algumas semanas você volta aqui e me conta o resultado, tá? Então faça anotações de forma intencional, a partir de uma referência. Não vai juntar, acumular mais palavras, que elas não estão sendo úteis pra você. Maravilha, guys? Então só uma pequena revisão aqui de tudo que a gente viu nesse vídeo. Erro número um. Querer sempre começar pela gramática. Não se começa pela gramática. Se é começa pelo contexto. Sempre pelo contexto. Eu não posso chegar aqui e começar a explicar pra vocês o que é pronome, começar pela explicação do que é, antes de dar exemplo. Eu tenho que lotar vocês de exemplo, ensinar várias aplicações diferentes pra depois explicar o porquê por trás das coisas. Então primeiro o contexto e depois a gramática. Mas a gramática é sempre presente, hein? Não vamos confundir o que eu tô falando aqui, pelo amor de Deus! Erro número dois. Querer escrever antes de falar. A fala vem antes da escrita. Você não deixa de anotar. Você anota também, porque vai ajudar no seu processo de memorização. Mas a fala vem primeiro. E isso vai te ajudar não só com a questão de pronúncia, com o seu speaking, mas com a sua oratória de forma geral. Então até mesmo com a timidez. Vai te ajudar a ficar mais confortável quando você estiver falando inglês. Sozinho ou com outra pessoa. Então preste bastante atenção nessa sequência. Primeiro é a fala e depois vem a escrita. Número três. Achar que o problema sou eu. Que o problema é você. Pare de se comparar. Use as outras pessoas, a história de outras pessoas, a jornada de outras pessoas pra você se inspirar, não pra se comparar. Nós não somos iguais. E você é capaz, sim, de falar inglês fluentemente. Erro número quatro. Querer fazer listas de palavras soltas, sem contexto, sem referência, sem pensar da onde que a palavra tá vindo. Não tem jeito. Se você for fazer anotação, faça de forma inteligente e faça de forma que seja útil. Tem que ser pensado, tem que ser intencional, porque senão aquela palavra vai ficar mofando na sua gaveta, no seu armário aqui, ó. Por anos. Maravilha, guys. Então eu espero que esse vídeo tenha aberto os seus olhos. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, tem alguma pergunta, se você quer uma aula específica sobre um tema específico, se você tem uma dúvida, comenta aqui embaixo, porque os seus comentários, sempre leio, adoro ler o que vocês escrevem. E a sua pergunta pode vir a ser uma aula por aqui, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever também, deixar o seu joinha, ative o sino de notificações pra fazer o tal do combo completo, e a gente se vê na próxima aula. Alright? Take care, guys. See you next time. Bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho